O ano era 1992. Alexander Alves namorava a filha de um apresentador de TV. E há muito tempo ele tentava concluir uma música que citava o carro e gírias pra chamar a atenção das mulheres em Santos. Mas foi mesmo inspirado no seu amor, uma garota há 5 anos mais nova, que Dinho concluiu esta letra, sentado num banco em Praia Grande, no litoral de São Paulo, de madrugada. Ela seria a terceira música mais tocada no Brasil em 95 e é até hoje a mais lembrada dos Mamonas Assassinas. E essa é a história de Pelados em Santos. Essa história começa em 1988. Alexander Alves, Dinho, sonhava em ser um cantor de sucesso, morava em Guarulhos, na Grande São Paulo, e ainda não fazia parte de banda nenhuma. Ele tinha um amigo chamado Davi. E naquele verão, os dois desceram a serra com a Brasília do Seu Hildo, pai do Dinho. Mas essa não é a Brasília Amarela. Ele e o Davi iam muito pra praia, né, e eles ficavam brincando. Essa menina tem o cabelo da hora, tá pelada em Santos, porque as meninas sempre tá de biquíni, né? Passaram-se vários meses e ele começava a imaginar uma música que começava com o verso. Mina, seus cabelos é da hora. Da hora, pra quem eventualmente não conheça, é uma gíria muito comum em algumas partes do país, típica de São Paulo, mas é um sinônimo de uma coisa legal. Pichula pode ser uma moça bonita, e o corpo violão, por causa das curvas. Mas o Dinho só deu sequência a essa composição em 92, e mais uma vez, no litoral paulista. Agora foi num condomínio na Vila Caissara, que fica em Praia Grande, uma cidade perto de Santos. Agora ele já fazia parte da banda Utopia, e nesse rolê ele tava acompanhado do Samuel e da companheira dele, Kátia. O Utopia, pra quem não tá lembrado, é uma banda que eles tiveram antes de formar o Mamonas, que era inspirada nas bandas dos anos 80. Eu contei toda a história do Utopia, do surgimento dos Mamonas. Se você quiser ver, o link apareceu aqui em cima e tá lá na descrição também. A Kátia conta que nesse dia, o Dinho arranhou os primeiros versos de Pelados em Santos, com um violão, mas ainda não tinha parte da Brasília. Até que ele resolveu perguntar pros outros, qual o carro mais brega na opinião de vocês? E após um breve debate, venceu uma Brasília amarela de roda gaúcha. A Brasília foi projetada pela Volkswagen aqui no Brasil, e lançada em 1973 pra competir com o Chevette da GM. A ideia é que ela fosse pequena por fora e grande por dentro. Vendeu quase um milhão de unidades, sendo o carro mais vendido no Brasil na segunda metade dos anos 70, só perdendo para o Fusca. E além do Brasil, ela foi produzida também no México, e apareceu até no Chaves. A Brasília deixou de ser produzida em 82, e o substituto dela foi o Gol. Agora voltando lá pra 92, lá em Praia Grande também ficava uma casa de praia da namorada de Dinho, Mirella Zacanini. Sabe como é que eles se conheceram? O pai da Mirella, Saverio Zacanini, tinha um programa na Record chamado Sábado Show, e eles recebiam muitas bandas de rock. O Utopia foi várias vezes. Estão eufóricos com o seu novo disco. Saiu agora, tá quentinho, né? Tá quentinho, ainda está sentado em cima quando a gente veio. Um dos quadros do programa se chamava Oficina de Garagens, que recebia bandas e gravava clipes com ela. Num desses dias, a banda que foi gravar foi o Utopia, e Mirella, que era apresentadora do quadro, trocou olhares com o Dinho. Dinho foi o primeiro amor da vida dela, que tinha 16 anos, e ele tinha 20 ou 21. Então, já que ela tinha um apartamento lá em Praia Grande, o Dinho aproveitou pra fazer uma visita surpresa, lá em 92. Só que o Dinho não avisou que iria bater lá. Os pais dela estavam na casa, e eles ainda não sabiam do namoro. E eu fiquei muito brava com ele, porque meu pai era muito sumeiro. E eu estava com medo de dizer. Quando eu vi, eu falei, o que você está fazendo aqui? Então, assim, rolou meio que um estresse, e em vez de voltar pra Guarulhos, o Dinho ficou em Praia Grande, e foi para a beira da praia. E ali na beira do mar, ele concluiu Pelados em Santos, e dormiu num banco da praia. Então, quer dizer que Pelados em Santos é uma música feita para Mirella Zacanini? Há uma controvérsia nesse ponto. A biografia dos Mamonas, Blá, 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 escrita pelo Eduardo Bueno, tem um depoimento de uma amiga da noiva do Sérgio, que diz que o Dinho já cantava aquele primeiro verso, Mina, seus cabelos é da hora, lá por volta de 1990. Então, nesse sentido, talvez ele já tinha pensado em fazer uma música brega, inspirada numa musa, inexistente. Mas ele também pode ter concluído a letra inspirado em sua nova namorada. Em 96, Mirella lançou um livro de memórias, falando sobre o relacionamento dela com o Dinho. Sobre isso, Eduardo Bueno escreve, em seu livro de memórias, Mirella afirma que a canção foi feita para ela. Talvez, na manhã seguinte, Dinho tenha dito isto, mas jamais voltou a repeti-lo para quem quer que fosse. Aliás, se você quiser adquirir a biografia dos Mamonas, tem link lá na descrição para a página da Amazon. Só que nessa época não se chamava Pelados em Santos. O Dinho costumava chamar de Mina, a Pitulinha, ou Mina, a Pitulinha. E a Brasília Amarela, hein, que aparece no clipe, que pertenceu aos Mamonas, ela é um modelo 79 e que o Dinho comprou da família da Mirella. Entre as mudanças que o Dinho fez no carro foi colocar bancos de oncinha, para-choque de um Uno Mille, aerofólio de um Cadete, e ele também inverteu o logotipo da Volkswagen, o que ficou M.A., portanto, Mamonas Assassinas, que aliás foi usado no CD também. Ainda em 92, ele começa a tocar essa música com o violão, mas só para os amigos, assim, tipo em churrascos. Bailados em Santos. O Utopia tinha essa canção no repertório, mas ela era uma piada. E isso tem tudo a ver com a transformação do Utopia em Mamonas. Porque, cara, a banda ficou uns 5 anos tentando decolar, mas não ia para frente, queriam insistir naquelas músicas sérias, mas um dia foi inevitável que eles experimentassem, num show, a canção Mina. A biografia dos Mamonas transcreve um trecho do diário do Júlio Hasek, tecladista da banda, em que ele conta sobre esse dia. Com o passar do tempo, a produção do rock nacional caiu bastante, e a atenção do público também. Nos shows, predominavam os covers internacionais, que também já estavam ficando chatos. Até que, num show, o grupo resolveu tocar uma composição própria, que já era mostrada aos amigos em churrascos e festas. A música, hoje, se chama Pelados em Santos, e teve aprovação imediata do público. A partir daí, ela passou a fazer parte do repertório. Numa edição do sábado, o show Dinho e o Davi tocaram A Pitulinha, como essa música foi chamada, e inclusive foram entrevistados pela Mirella. Como é que surgiu a música A Pitulinha? Ela tinha uma versão bem mais sertaneja, e a letra tinha alguns trechos diferentes. Falei, então vamos fazer uma entrevista, vamos colocar no ar, essa música que você fez pra mim, que você fica cantando nos bastidores, e todo mundo morre de rir. Não, mas eu não posso aparecer, Mirella, porque eu já tô famoso. Até por isso, naquela entrevista, o Dinho e o Davi foram apresentados como uma suposta dupla do Nordeste. E aí o Dinho tá de óculos escuros, cabelos soltos, porque ele não quer ser visto, achando que ele era um cara de muito sucesso. Mirella diz que a expressão Pitula, na letra, é uma referência a ela, porque ela seria chamada assim pelo pai. Mas o Eduardo Bueno conta que o Dinho já usava essa expressão antes. Então, quanto a isso, há uma controvérsia. Mas enfim, a versão tocada pelo Utopia não era igual àquela que a gente ouve no disco dos Mamonas. Era pra parecer uma música do Reginaldo Rossi, assim, sabe? Não tinha aquela parte das guitarras mais distorcidas, por exemplo. E foi essa versão que eles gravaram no fim de 94, no estúdio do Rick Bonadio, e que ajudou a transformar a banda Utopia em Mamonas Assassinas. Então agora deixa eu contar essa história. O Dinho fazia uns bicos ali no estúdio do Rick, que era um produtor assim emergente na cena musical paulistana, e que aliás produziu o disco do Utopia. Ele insistia pros caras que aquele som já tava ultrapassado, que eles precisavam fazer alguma coisa nova. Um belo dia, o estúdio tava marcado pra uma dupla sertaneja, e o Dinho armou uma história pra conseguir usar o estúdio sem pagar nada. Ele cancelou a gravação da dupla sertaneja, e ao mesmo tempo avisou ao Rick que os caras não iam. Aí ele perguntou, ô Rick, já que o estúdio vai ficar vazio, você não deixa a gente fazer uma gravação? Pontualmente, à meia-noite e cinquenta, de quinze de outubro de mil novecentos e noventa e quatro, um Fusca Cinza, ano oitenta e três, arriado pelo peso de cinco marmanjos, Sérgio, Samuel, Alberto e Dinho, mais o tecladista Júlio Raseck, novo integrante do grupo, parou em frente ao número duzentos e treze da Rua Pedro, no bairro do Curuvi, Zona Norte de São Paulo. O estúdio tava reservado até às seis da manhã. Rick tava cansado, foi dormir, e eles foram acompanhados por Rodrigo Castanho, técnico de som. Naquela madrugada, eles gravaram duas músicas. Uma foi Mina, que ficou pronta perto das três da manhã. Detalhe, dias antes, eles tinham tentado registrar essa música num outro estúdio, mas os caras tinham rido da cara deles e dito, tem certeza, cara, essa música é muito ridícula. Ou seja, foi só no estúdio do Rick que eles tiveram segurança pra dar aquele salto pra fora da zona de conforto. A gravação que eles fizeram naquele dia tá aqui no YouTube. Ainda não tinha a parte do Paraguai, tá? Ô, Dinho, faz a caída e basta pegar ali com a garira. Nina! Minha brasa amarela Jaba desgramada Não quer compartilhar No dia seguinte, quando chegou ao estúdio, Rick achou que aquelas canções eram um diamante bruto, que finalmente a banda tinha desapegado do rock sério, mas faltava colocar guitarras mais pesadas, misturar o brega com o rock. Ele fez essa proposta, a banda relutou um pouco, mas acabaram topando e o Rick produziu mais uma demo. Na sua autobiografia, Rick escreveu Era uma daquelas ideias que você tem e não te largam. Eu sabia que daria liga, só não sabia exatamente como, tanto que foi o primeiro grupo que coloquei no estúdio e gravei como investimento pessoal. Não era o lance comercial, que havia sido a tônica até então, mas ali entrava o componente do feeling, de que a química deles, como músicos e compositores escrachados, mais a experiência que eu tinha adquirido de gravar todos os gêneros, de A a Z, daria liga. Essa demo foi gravada entre o fim de 94 e o começo de 95. Mina ganhou uma nova versão, dessa vez o Rick sugeriu colocar um naipe de metais pra parecer uma coisa meio mariachi, um ritmo tradicional mexicano. Então assim, era um brega, mas era um rock, mas era uma coisa mexicana. Essa fita, depois de alguma insistência, acabou convencendo o João Augusto a contratá-los pela gravadora IEMAI, como eu contei lá no vídeo do surgimento dos Mamonas. A gravação do CD foi em maio de 95. Em Mina, quem toca o naipe de metais é Paquito, que tocou por anos com a dupla Pedro Bento e Zé da Estrada, e faleceu em 2016. Aliás, quem escreveu o naipe de metais foi o Júlio. Mas e o título? Quando a música ficou pronta, o Dinho teve a ideia de mudar o nome, porque ele achava que Mina era uma gíria muito paulista, daí o resto do Brasil poderia ter dificuldade de aceitar. Daí a ideia de Pelados em Santos. O chefão da IEMAI comprou a ideia, só que ele entrou tanto no espírito dos Mamonas, que ele quis que a música se chamasse Peladios em Santios. Só que eles me disseram, a gente fala errado, mas escreve certo, né João? A primeira música de trabalho desse disco foi Vira Vira, que já foi um grande sucesso no Brasil. Depois é que veio Pelados em Santos. E foi uma sugestão do próprio João, apesar do departamento de marketing da IEMAI ter sido contra, porque eles achavam que aquela abertura com o naipe de metais poderia atrapalhar o sucesso da música. Agora vamos dar uma olhada na versão final da letra. Mina, seus cabelo é da hora. Seu corpo é um violão. Meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas. Pra mod a gente se amar Pelados em Santos. Pra mod é uma gíria usada em algumas regiões interioranas do Brasil, e que significa, segundo os dicionários, com o objetivo de para, né? Seria a junção de para-modo de. Pois você, minha pichula, me deixa legalzão. Não me sinto sozinho, você é meu chuchuzinho. Music is very good. Música é muito bom em português. Oxente, ai, ai, ai. Mas comigo ela não quer se casar. Na Brasília amarela com Roda Gaúcha, ela não quer entrar. O Oxente deixa claro que o cara é um migrante, que aliás era a origem de quase todos os mamonas, ou dos pais deles. Feijão com jabá desgraçada, não quer compartilhar. Mas ela é linda, muito mais do que linda. Very, very beautiful. Muito linda em inglês. Roda Gaúcha é o nome de um modelo que ficou famoso nos anos 70 e 80 aqui no Brasil, fabricada pela empresa Alemão, que fica no Rio Grande do Sul. Essa empresa ainda produz a lendária gaúcha. Jabá é um sinônimo de carne seca, ou charque, tradicional em partes do Nordeste, e também no Rio Grande do Sul. Tudo isso é uma piada, né? Não é autobiográfico. Ele não tá dizendo que a Mirella não queria dividir o feijão com ele, né? É a construção do personagem. Pro Paraguai, ela não quis viajar. Comprei um riboque e uma calça fiorussi, ela não quer usar. Eu não sei o que faço pra essa mulher eu conquistar. Porque ela é linda, muito mais do que é linda. Very, very beautiful. Então eu tô lendo a letra do encarte, você vê que ela tá escrita direitinho. Mas na hora de cantar, ele coloca os vícios de linguagem, né? Conquistiar. Líndia. Porque é um cara humilde. Aí no fim, eu te I love you, que é uma redundância, porque ele quer falar inglês pra impressionar, mas não sabe, né? Riboque é uma marca de equipamentos esportivos. A Fiorucci, que ele pronuncia Fiorussi, é uma empresa italiana que foi muito forte nos anos 80 no Brasil e teve vários problemas de gestão, rolos judiciais, mas ainda existe. Como segundo single, Pelados em Santos ganhou um clipe gravado em outubro de 95. Eles tão com chapéus, galinha, porco, né? Isso dá um caráter dos meninos que vieram do sertão, da roça. E a presença da modelo Nereide Nogueira. A inspiração da personagem dela no clipe era Jessica Rabbit, personagem do Roger Rabbit. Lá em 95, Pelados em Santos foi a terceira música mais tocada no Brasil e a Brasília Amarela foi parar até no Campeonato Brasileiro. Naquele ano, antes da final contra o Santos, disputada em dois jogos, o presidente do Botafogo deu uma Brasília ano 1980 ao jogador Irenildo, considerado o mais querido de todo o elenco botafoguense. É a mamona assassina. Como é que é a música? A Brasília Amarela. O Botafogo foi campeão brasileiro. Essa foi a última vez, aliás. E a história de Dinho com Mirella? Foram três anos e meio de namoro que, segundo ela, acabaram porque Dinho foi pressionado pelo empresário a escolher entre a namorada e a carreira. Parece até um pouco esquisito se a gente pensar que pouco depois o Dinho estava com outra namorada. Mas na biografia dos mamonas, Valéria, a próxima namorada do Dinho, relata que ele sofreu uma pressão do João Augusto da Iemai para que eles não se casassem. Mirella também conta que depois do sucesso, o Dinho começou a mudar o comportamento. Não queria que ela aparecesse nos shows, ficou um pouco esnobe. Até que um dia ela decidiu colocar um fim no relacionamento. Em 96, muitas pessoas a acusaram de tentar se promover com o lançamento do livro porque foi dias depois da tragédia e foi um livro que vendeu bastante. Ela afirmou que o livro já estava pronto, que inclusive ela estava se preparando para mostrar para o Dinho e que só decidiu publicar depois de pensar muito ao ser procurada pela editora Block. Agora, sabe qual é a ironia de toda essa história? Quando conheceu Valéria numa balada, o Dinho cantou para ela uma música. Adivinha qual? Vou cantar uma música para você, minha favorita. Pegou na mão de Valéria e cantou Mina, seus cabelos é da hora. A coisa foi mais ou menos como eles retrataram lá no filme dos mamonas. A última vez que Dinho e Mirella, sua ex-namorada, se falaram foi quando ele estava se preparando para entrar ao vivo no Faustão. Ele ligou para ela do banheiro. Eles não chegaram a falar muita coisa, mas a Mirella diz que Dinho teria dito a um conhecido dos dois que quando a banda voltasse de Portugal, ele queria ter uma conversa com ela para pelo menos colocar os pingos nos is, já que muitas coisas estavam mal resolvidas entre eles. Era para Portugal que eles iriam um dia antes do acidente que vitimou a banda. A conversa, então, nunca aconteceu. Mirella sonhou com Dinho no dia do acidente. Quando ela acordou, ela contou sobre esse sonho para uma irmã e uma prima. Quando ela terminou, elas contaram que Dinho tinha falecido. Essa foi a história de Pelados em Santos. Era isso e até a próxima.